Estamos nessa ocorrência desde meio dia e pouco, uma hora, quando moradores do bairro Serrinha e União relataram um indivíduo descendo a rua, a Avenida Analeira, todo sanguentado e portando uma foice. E isso levantou a suspeita e aí nossas equipes foram direcionadas para a região e aí o empenho da equipe do GAP, grupo de apoio, conseguiu identificar o local onde esse indivíduo havia adentrado. Ele passou a relatar que ele foi sequestrado ali no bairro Santo Antônio por integrantes de organização criminosa, foi levado para uma casa e, segundo essa vítima, seria morto. Ele foi amarrado, foi golpeado por quatro indivíduos, três masculinos e uma mulher, Chegando com as nossas equipes lá na casa desse suspeito, localizamos o dono da casa, que é um cidadão que já tem mais de cinco passagens, seis passagens pela Polícia Militar. Foi feita a detenção dele, no exato momento que chegamos lá, percebemos na casa que tinha várias marcas de sangue. Em busca, localizamos ali substâncias entorpecentes, pasta base, maconha e outros apetrechos ali da traficância. De posse de algumas informações, fizemos novas diligências e conseguimos identificar e deter mais um casal, também um indivíduo com várias passagens entre furto, tráfico e roubo, juntamente com sua esposa. E ainda resta um quarto indivíduo a ser localizado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti